A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, Peter, a que devo o prazer? Desculpe, incomodar, senhor. Por favor, nós salvamos metade do universo juntos. Eu acho que não tem pra que me chamar de senhor. Ok, Steven. É esquisito, mas eu vou deixar. Quando o mistério revelou a minha identidade, a minha vida virou de cabeça pra baixo. Eu queria saber se isso poderia nunca ter acontecido. Strange, não use esse feitiço. É perigoso demais. Tá bom. Não vou usar. O mundo inteiro está prestes a esquecer que Peter Parker é o Homem-Aranha. Peraí, todo mundo? Alguém pode continuar sabendo? Não é assim que o feitiço funciona. Então a MJ vai esquecer tudo o que a gente viveu? Para de mexer com o feitiço. Caraca, o Ned. Ele é meu melhor amigo. E a tia May devia saber. Para de falar. O que aconteceu? Nós mexemos com a estabilidade do espaço-tempo. O multiverso é um conceito amplo e é assustador, como sabemos pouco sobre ele. O problema é que você está tentando viver duas vidas diferentes. E quanto mais continuar assim, mais perigoso ficará. Cuidado com o que você deseja, Parker. Olá, Peter. O que você está tentando viver duas vidas diferentes. O que você está tentando viver duas vidas diferentes. O que você está tentando viver duas vidas diferentes.